This is crazy Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Eu me vejo sozinho lá na frente Alguém Bolso cheio, coração vazio Eu tô com frio Tem Lu e vir pra me esquentar Mas adianta de quê? E ela cadê? Sumiu, é E eu tô de boa Fumando da boa sem olhar pra trás Mas tem momentos que eu queria mais Lembro do tempo que tudo era flores Hoje são só dores Meu mundo não tem mais cores Tá escuro ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Eu me vejo sozinho lá na frente É, que eu ainda te vejo por aí Vim, vem, você tá bem Juro que eu vou ficar também Mas por enquanto Eu bebo meu Jack Com a sessão de flashback Passava a noite na sua casa Eu me mandava às sete Eu sei que passou Mas quando eu fico na brisa Dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer Mas se acontecer Eu sei onde é que tu mora e o que tu gosta de beber Ei, foi mal É a bebida falando Sei que tô na caixa postal Legal Quantas vezes eu vou ter que me humilhar pra aprender Que depois de perder Não tem nada a fazer É, que ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente Ultimamente Tô diferente Eu me vejo sozinho lá na frente É que eu te vi já faz um tempo Lembrei do beijo lento Quero mais um momento Se me permitir Eu não vou mentir E faz falta Mas vou superar Ou será que não? Indecisão Tá terminando de destruir meu coração Acho que é hora de parar Mas é foda tirar teu nome da minha mente Deu pra ver que eu perdi o controle ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Minha mente Eu ia na vida Você deve ser Isso é incrível